E me diga uma coisa, embora eu vá perguntar a você, pensando naqueles que vão ouvir, porque é um assunto comum entre nós, frequentemente ou todo dia, como é que você enxerga o que está acontecendo de um modo geral na Igreja Evangélica Americana em relação à política que foi praticada nesses últimos anos, especialmente durante essa sanha do governo Trump? Eu acho que, para entender isso, a gente tem que entender a gênese da cultura americana. Os Estados Unidos foram fundados pelos puritanos, que eram cristãos, e vieram aqui para fundar uma nova Jerusalém. Essa era a ideia deles. E, na verdade, eles queriam uma teocracia. E chegaram até certo ponto a ter uma teocracia, mas cometeram muitos enganos, queimaram bruxas, enforcaram pessoas e etc. E aí, quando eles chegaram, eles vieram da Inglaterra, existia na Inglaterra uma filosofia que se chama Destino Manifesto. A Inglaterra dominava o mundo e se vangloriava de que o sol nunca se punha sobre o Império Britânico. Então, a ideia é de que Deus criou o branco para dominar. Então, quando os puritanos chegaram aqui, encontraram os índios. Os índios eram guerreiros. Os índios moravam aqui há centenas de anos, se não milhares de anos. E eles conheciam a terra melhor do que os brancos, etc. Mas os brancos tinham arma. Então, como justificar a expansão? Bom, eles, então, cunharam a filosofia de que os índios eram diabos asiáticos, que foram enviados para destruir a terra. Então, se eles são diabos, então pode ser matado, pode ser destruído. E assim foram, matando os índios e fazendo atrocidades. Mas uma coisa muito interessante é que eles tinham um desejo do saber. As três maiores universidades americanas, que se chama a Liga de Marfim, Princeton, onde eu estudei, foi fundada, aliás, por Jonathan Edwards. Ele foi o primeiro presidente, antes dela se chamar Princeton. E Harvard, por exemplo. Harvard, o terreno onde ela está, era de propriedade de um pastor chamado John Harvard. E eu, a mesma coisa. Aliás, o lema de Harvard é Por Cristo e Sua Igreja. Então, a ideia era que os pastores tinham que ser estudados, tinham que ter conhecimento para poder ministrar. Mas daí veio o The Great Awakening, o grande avivamento. Avivamento. E aí, meu amigo, tem toda aquela história de Charles Finney, etc. Houve uma reação fundamentalista ao conhecimento, infelizmente. E que afeta a igreja até hoje e afeta o resto do mundo. Então, veja bem, a igreja sempre teve um desejo muito grande de estar perto do poder. Lembra que eles vieram para fundar uma teocracia. Então, infelizmente, a igreja evangélica americana se identifica muito com o Partido Republicano. Eu, por exemplo, trabalhei com as igrejas que eu fundei, foram em duas, foi numa igreja batista muito grande e outra numa igreja livre, em Wheaton, aliás. Foi em Wheaton, do lado, do lado. Se você é evangélico, você é republicano. Então, é uma coisa muito triste, porque, você veja bem, quando Obama, e eles tendem a ser supremacistas, racistas, declaradamente, você veja bem a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, cheio de cruzes, cheio do nome de Jesus, pessoas orando, etc. E está claro, evidente, que foi um movimento supremacista branco. Então, quando o Obama foi eleito, diziam que ele era o anticristo. O Obama, casado há 25 anos com a mesma mulher, nunca teve história de adultério, nunca teve... Aliás, durante toda a sua administração de oito anos, ninguém foi processado. Mas daí tem o Trump, que é casado três vezes, adulterando e tudo mais, casado com uma mulher que também era... se postava em revistas de uma maneira indecente, etc. Ele é um homem ungido, porque um é democrata e o outro é republicano. Por exemplo, agora, a vice-presidente, Kamala Harris, ela é batista, mas ela é negra. Então, ela está sendo chamada de Jezabel. Infelizmente, é um cristianismo... Claro, estou falando aqui, há muitas coisas boas na Igreja Americana. Aliás, a gente devia, pelo menos no final, tentar falar sobre isso. Mas há um cristianismo, não é nem nacionalista, é puramente ideológico, no sentido de que ele é supremacista. Ele é literalmente supremacista. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas isso é uma coisa que me entristece, porque isso contamina... As pessoas pensam que porque o país tem dinheiro, dinheiro significa a bênção de Deus, prosperidade significa a bênção de Deus. Então, se os Estados Unidos fazem isso, é porque está sendo abençoado por Deus, a gente tem que se vir mais ou menos no mesmo caminho. Então, a gente vê, através desse movimento supremacista, um recrudescimento de um movimento retrógrado, obscurantista, negacionista, da ciência, do saber. Então, entrou o Trump, a gente, de uma hora para a outra, todo mundo tem vacina. Mas até ele, dois meses atrás, nós estávamos em desespero. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas é claro que sim. O fato é que a sua pergunta, a pergunta que eu fiz a você, é respondida todos os dias aqui no Brasil, nas coisas que aqui são feitas. Elas são recíprocos, perversos, das mesmas coisas dos Estados Unidos, com uma diferença. Aí existem tradições a respeito dessas práticas muito mais antigas do que aqui. No entanto, já existem coisas da relação entre igreja e regimes políticos aqui no Brasil que estão se transformando também em tradições, em modos operandi. Já hoje em dia, hoje de manhã, por exemplo, eu dei uma entrevista de manhã cedo aqui ao programa TV Democracia do Fábio Panuzio, que é um repórter muito bom, muito sério. E o programa foi todo ele a respeito disso. De como é que se entende uma igreja que deveria ser uma expressão do evangelho de Cristo. e Cristo é conhecido por ser a expressão do amor, da verdade, da justiça, do acolhimento, do não preconceito, da inclusividade, como é que se pode entender que eles digam que creem em Jesus e são do jeito que são. Agora, quem está me perguntando isso é o Fábio Panuzio e outros repórteres. A mesma pergunta e o mesmo eco cortante, a mesma exegese histórica. Jesus é a mensagem, mas não é o modelo. E há uma diferença. Olha, eu acho que, na realidade, Jesus é só um nome, não é nem uma mensagem. É só o nome, é uma grife, não é a mensagem. Por isso, não pode, nunca será o modelo, porque ele não é nada. Ele não é nada, ele é uma franquia. É só isso. E que é usada conforme, não tem nem a organização das franquias que você conhece muito bem. Onde o cara tem que representar um modelo, tem que significar o modelo daquele nome. Aquele nome carrega um caráter. Não. Na igreja, Jesus é um ente amorfo, sem nenhum caráter. E os modelos vão sendo construídos pela ambição da hora, pela ganância da hora, pelo desespero de poder da hora, por exemplo, o que aconteceu aí nos Estados Unidos, nesse último ano da pandemia, foi uma coisa horrorosa. De você ver como, no meio daquela mortandade, os pastores e pastoras não pensavam em outra coisa a não ser em não perder poder. só isso. Nada além disso. E foi assim, a graça de Deus que tirou o tapete de debaixo dos pés deles, para salvar a nação. Porque chega esse católico simples e humilde de coração, de voz fraca, carregado de idades, correndo baixinho, já revelando que as pernas não são nem tão fortes, mas com uma vontade férrea. E hoje dobrou a meta de vacinações. Maravilhoso! Então, isso distende um monte de políticas no mundo. Traz uma distensão imediata. políticas do meio ambiente, políticas diversas, ainda em relação à própria igreja. Até a igreja católica, até o Papa Francisco se sentiu amparado, irmanado. É mais um ente do bem que chegou, substituiu aquele louco, desalmado. aqui no Brasil, a gente ainda vai ter que esperar mais dois anos para ver o que a graça de Deus vai nos proporcionar como livramento. Porque, ou esse cara aqui tem a experiência de Nabucodonosor que enlouquece, fica comendo grama sete anos e volta convertido da loucura, uma coisa trágica e épica assim, ou então, meu querido, tem que vir um outro alguém que não precisa ser maravilhoso, basta não ser tão tenebroso e já estará nos ajudando. Mas sabe uma coisa que realmente foi nefasta para a igreja, porque ela está no país mais capitalista do mundo e eu chamo isso de capitalista. É, capitalista. Capitalista. E esse capitalismo entrou na igreja. Começa com alguns caras que eram pastores e foram extremamente bem sucedidos e então agora há essa ambição, inclusive isso contaminou o Brasil e outros lugares na América Latina e na África. o pastor é um CEO, ele é um CEO, ele é um cara e isso é uma coisa muito perigosa porque, por exemplo, eu participei dessa igreja, 15 mil membros e eu era parte do conselho que ajudava o pastor a fazer a mensagem de domingo. Isso. Se faz pesquisa continuamente para escutar os crentes e o sermão é customizado. Não é? então tem lá eram umas 20 pessoas tinha eu representando os internacionais tinha pessoal de música de teatro e etc e tal olha esse é o tema da mensagem de domingo então cada um jogava então era como uma cozinha e o pastor é basicamente um chefe um garçom ele ali se cozinha toda a mensagem sai praticamente pronta né então é um CEO e há um desejo muito grande de inchaço de crescimento né por exemplo nessa igreja aqui nada de errado nisso ser feito com o propósito certo muitos por exemplo encenação de Santa C de Páscoa ou de Natal contratam gente da Disney que são cristãos né para de errado nisso mas a igreja mesmo que não fosse né a igreja se torna movida a programas e a shows claro você vai num show qualquer que seja de música caipira se você gosta você sai de lá né gostoso alegre porque a música e o show é uma coisa boa então a igreja faz um show legal né muitos desses pastores acabam sendo motivacionistas né são coaches né então é muito triste a igreja agora isso tem NL programação neurolinguística o tempo todo só se pensa nisso e além disso eu acho que uma das coisas desastrosas foi a derrocada do modelo imagem do Billy Graham no século XX que não houve transferência daquele legado pro século XXI nem pro filho dele pois é isso era isso que eu ia dizer e o próprio DNA dele veio pro século XXI corrompido e corruptor e totalmente antagônico ao espírito do que o pai pregou ensinou defendeu buscou e proclamou de modo que quando eu vi ali o Pat Robertson e algumas outras raposas velhas da família do Walter Roberts e de todos os Roberts que você queira dessas dinastias americanas sentados à mesa com o Franklin Graham e todos eles se sentindo amparados à sombra do Billy Graham na representação das loucuras que propunham todas contra o evangelho era uma coisa de quebrar o coração eu telefonava pra alguns amigos especialmente nos últimos três anos aí nos Estados Unidos e eu perguntava escuta o que que você está vendo e eu não vou dizer que amigos eram esses porque eles têm lá seus próprios nomes e seus interesses e tudo mais no entanto eu ouvia a mesma coisa de que ninguém podia nem nas piores elucubrações nem no pesadelo mais funesto imaginar que o desfecho de décadas e décadas e décadas de evangelização de pregação de encontros pra evangelização do mundo em Berlim e Lausanne e Amsterdam e tantas outras coisas e Singapura e os clades um dois três todos financiados pelo mesmo espírito e os encontros asiáticos variados tudo no melhor espírito vamos fazer Jesus conhecido na nossa geração e o versículo chave é e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações então virá o fim e aí de repente meu amigo o que acontece é uma loucura vai ficando todo mundo surtado pra aparecer em capa de Newsweek de revista Time aí vem essa moda do panelão do cozidão que quem instituiu de fato isso foi a Willow Creek vários já praticavam antes mas a Willow Creek se vangloriava de ter começado da consulta de garagem em garagem e de casa em casa e de manter essas perguntas o que vocês querem ouvir era pesquisa de mercado aí quando você faz pesquisa de mercado pra pregar o evangelho não tem como você manter o evangelho não pervertido porque frequentemente você tem que pregar o evangelho contra a vontade de todos os ouvintes você tem que realizar aquele ato profético ao fim do qual você pergunta quereis vós também retirar-vos porque se quiserem podem ir porque eu não vou arredar um pé disso aqui tem muita crença e pouca convicção do evangelho é muita crença né então Jesus é uma Gris né eu por exemplo fui numa igreja recentemente que eu tinha prometido que eu não ia uma igreja lá de Minas Gerais que mudou pra cá e do dia do dia pra noite com muito dinheiro e com marketing etc eles arrastaram quase a população brasileira das outras igrejas e do dia pra noite literalmente começaram o primeiro culto com 350 pessoas o segundo tinha 500 pessoas hoje eles tem alguns milhares de pessoas então veja bem eu falei assim eu nunca entro num negócio desse e não é longe de casa mas um dia por um evento empresarial etc e tal porque eles dão muita ênfase isso eu acabei indo lá então o que eu ouvi foi o seguinte e me deu muita tristeza pra ser bem sincero porque se diziam coisas estapafúrdias mas de vez em quando se gritava Jesus Jesus etc então quem não sabe é ludibriado porque você está num lugar em que primeiro tem nome de igreja o cara está com a bíblia na mão e ele fala o nome de Jesus você pensa esse é o evangelho porque o povo tem preguiça de ler tem preguiça de estudar e se o sacerdote não tem temor de Deus é isso que acontece é isso que acontece